Olá gente, olha que legal aqui, nosso módulo de diversidade, né, tá com duas antenas ligadas aqui externamente, ó, aqui ó, parte de grade, né, ele usa duas antenas de GPS, ele já tem uma grade, né, ele já é horizonte, já. Aqui ele usa o módulo híbrido, né, pra compensação e proteção das antenas, então mesmo que a antena entrar em file, ele continua captando o sinal, né, e aqui é o módulo, aqui é um software de análise, né, ó, aí tem dois parâmetros legais que a gente vai observar aqui, ó, aqui ó, o P-DOP e o H-DOP aqui, ó, tá vendo, tá dando um e o outro 1.8, muito bom, hein, tá próximo do excelente pra bom aqui. E aqui é um gráfico de dispersão de pontos, né, de precisão, ó, não sei se a gente tem pra ver aqui a bolinha aqui, ó, nessa bolinha aqui, onde tá o raio aqui, ó, tá dando aqui um raio de 3 metros, ela tá dentro do raio de 3 metros de precisão aqui, tá vendo, ó, então ela se aproxima do zero aqui, tá melhor que 3 metros, vai se afastando, tá, entre os 6 metros aqui, se a gente vai visualizar legal aqui, né, ó, vai entrar num cone aqui de 1 metro aqui, ó, vamos baixar a precisão. Aqui no software, né, ó, se você consegue melhorar aqui, ó, aqui, ó, no cone de 2,5, né, ó, agora a parte externa aqui é 2,5 e a parte aqui de 5 metros, ó, ele tá bem próximo do zero aqui, ó, 0 metros aqui, ó, e aqui é a quantidade de pontos dentro do gráfico aqui, esse aqui é um software de análise que tem um monte de recurso, e prova aqui que o nosso sistema de diversidade aqui, ó, super preciso, e olha, a canteira não está no ponto ideal, ó, ele tá aqui agora, o ponto aqui, ó, deixa eu ver a gente ver, ó, dentro do cone aqui de 1 metro, ó, tá vendo, ó, muito legal, né, gente? Vamos ver se conseguiu baixar mais a precisão aqui, não conseguiu baixar, ó, aqui tá um cone de 1 metro, então esse raio aqui é de 1 metro, e a precisão tá aqui, ó, dentro de 50 centímetros, ó, muito legal, né? Esse é o nosso módulo de diversidade, tá? Vou prendo com duas antenas de GPS aqui, e aqui é os pontos de dispersão, aí quanto mais o ideal seria próximo desse cone aqui, os pontos, né, ó, bom, e é isso aí, ó, muito obrigado aí, por assistir nossos vídeos aí, ó, gostou, deixa seu like aqui, e seus comentários, ó, nosso módulo de GPS, aqui ele mostra que tá sincronizado, né, ó, E é isso aí, ó, Vamos fechar aqui no Módulo aqui Aqui tá aqui agora, aqui, ó, o ponto de 2 e meio aqui, a 3 metros É isso aí, ó, muito obrigado, um abraço aí, por assistir nossos vídeos aí, até a próxima, ó, não esqueça de se inscrever em nosso canal aqui Vamos entrar agora no ramo de Conecta de dados aí, tchau, tchau, valeu aí E 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 aí